If you're hearing these words, they get out of your head, just feel energized and make a difference in the way that you feel, the way that you feel, someone else, and if you wanna feel love, love, if you wanna feel love, if you wanna feel love, if you wanna feel love, the ball is enfiada, Sarai, vem, cara, marcação, cruza, Mirandinha! Gol! Um verdadeiro show! Show desse cara aí, Mirandinha! Tem levantamento, passa por todo mundo na cabeçada! Gol! Hum, que jogada linda, Mirandinha! Vai dando show, Mirandinha! Olha a jogada dele! Mirandinha vem aí, é rápido, escapou, encarou o Tales, Mirandinha bateu! Defensa do Thiago Braga! Ia ser um golaço do Mirandinha! Mirandinha! Mirandinha Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí